Fala galera, aqui é o Moço Mike junto com o Peck Fala galera, aqui é o Peck E a gente queria mostrar uma coisa bem legal pra vocês, galera Que a gente foi no evento da Anime Extreme Lá em Porto Alegre, alguns dias atrás Na verdade, ontem, e a gente recebeu um presente Muito legal, é... De um inscrito, né moço, de uma inscrita na verdade A gente queria mostrar pra vocês porque a gente gostou bastante, né moço Sim, que é o gutinho de pelúcio, o meu tá ali guardado Você tá com o seu, hein moço? Sim, tá na minha mão aqui agora Esse gutinho de pelúcio, galera, foi enviado Pela Mine Underline Nat Ela deu uma igual pra mim E outra igual pro Mike, e a gente gostou bastante Tudo mais, a gente tá pensando aqui E a gente queria fazer uma pergunta pra vocês Vocês achariam legal se tivesse um gutinho de pelúcia pra ser comprado? Imagina, um gutinho de pelúcia Eu achei legal, hein? Se tivesse um gutinho de pelúcia, eu tenho um gutinho de pelúcia Eu vou ficar dormindo com ele do meu lado Isso é bem da hora, né? É verdade, é verdade, vai pro vídeo aí Vamos começar o vídeo, não moço O vídeo aqui, choose your fatality Escolha o seu fatality Lembrando que se você gosta de cruza, já é um favorito no vídeo, galera É muito importante, que ajuda a contribuir com o feedback do vídeo Sim, ó, aperta o espaço pra começar Vamos lá Olha, tem vários fatalities, que legal Da moto, vem da moto Vamos ver o da moto Que da hora Meu Deus Pô, o da moto é o mais simples do braço Esse fatality foi o mais simples do planeta Terra Vamos ver outro aqui Eu queria esse da bola de fogo aqui Moça A todos são iguais, uma coisa vai ser jogada no cara Ah, esse aqui foi o mesmo machado Ele vai jogar um machado no cara, viu? Mas aquele ali, você não sabe dizer quem vai ser, não Esse aqui, ó Último e o terceiro? Esse aqui, ó Jogou uma bomba no... Esse aqui foi legal Isso foi legal Mas e o último? O último tá rasgado? Não faz sentido O último é o secreto Isso é uma máquina? Que que é isso? Não fez nenhum sentido esse último, hein? É um tornado, eu jogou um tornado nele É um tornado Ser morto não vai nem ter um tornado Vamos ver outro aqui Troll level parte 1 Bora Aqui, ó É, perto de 5 ela vai ficar... Meu Deus Bem-vindo ao mapa troll Bottle run Troll pra suar, gente Vamos ver Bottle run Meu Deus Ah O quê? Ali no início não era Bottle run, não? Aqui vem, deixa eu te mostrar de novo Ah, e daí você levantou antes da hora e cai Nossa Ô, Tome Tome vai morrer ali? Bora Bora Aí, agora foi, você viu? Epic Jump agora Uh Ai, meu Deus Que susto Caraca Nossa, eu decidi se dá pra se troço Eu me engano bastante É, eles vão bastante, né? É tipo difícil Viva ou morra? Ah, morra Morra, 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 morra Eu quero morrer Ah, é verdadeiro isso? Não, tem que ser no Orc Ah, a gente fica no meio Oh, meu Deus Vamos de novo Eu quero passar isso aqui Ah, que horror Isso é brincadeira, hein? É brincadeira mesmo, hein? Nossa, galera Esses troll levels são... São trolladores São trolladores mesmo São bem trolladores Bem trolladores mesmo Eita Epic Jump Isso aqui não vai ter nada Nossa, que susto Toda vez vai susto esse negócio A gente vem aqui no viva Ou morra A gente fica bem aqui no ou A gente não vai morrer Será que a gente tem que ficar Perto de um que vai cair a pirâmide Só pra não, ok Caminho da morte para a vitória Ah, o fato é que Não dá pra saber se eles estão Falando a verdade ou a mentira, né? Para a vitória Eu tô ficando louco, hein? Eu tô ficando louco, hein? Será que a gente vai ficar no meio de novo? O Tommy já caiu Não sei por quê Vamos lá Tá complicado Tá complicado a situação Vai Epic Jump Epic Jump Mentira, não é Epic Jump? Não é nada, meu Eu tô pulando ali Não sei o que tá acontecendo Vamos aqui de novo Viva o amor Fica no... Uou 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 Aí, boa Nossa, que susto, hein? Boa Caiu a pirâmide Não morreu Caminho da morte Vai no Death Way Caminho da morte Nossa, que susto Mate eles todos Eu mato ou volto? Não sei Vai, vai pra cima Vai pra cima Nossa, que susto Pera aí Esse aqui é de verdade Esse aqui tá de verdade Que tem que encostar no chão Não é não Ah não, Peck Você acha que isso aqui é de verdade ou mentira? Ele tá na posição que se eles param a cair em mim Eu morro Vai, 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 vai Eu morro Nossa, que susto Isso aqui é de verdade 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 Pera aí Ah, vou doido agora Isso aqui é de verdade, hein? Esse aqui a gente ganhou de verdade Mas ganhou mesmo Legal Boa Ai, foi bom Foi bom Foi difícil Foi tentador Foi legal o Astro Level Foi legal o Astro Level Inspiring Pogo O Pogo Inspirador Vamos ver isso aqui, né? Vamos ver se a gente consegue inspiração Mas por que Inspire? Por que ele vai dar inspiração pra gente? Ah, isso aqui são frases, ó Se não te desafia Não te muda Pera aí Uh Você vai colocar isso aqui? Você caiu no meio No primeiro Uma jornada de mil Meu Deus Pera aí Não dá nem tempo de ler, hein? Todo mundo Todo jogador bom Já foi um noob Um dia Conquiste tudo que você Tudo que você Você é um em um milhão Quiser Ou puder Que você pode ser Qualquer coisa que você pensar Então eu queria ser Um Pogo Qual que eu senti De ser um Pogo na vida? A vida sempre vai ser um desafio Nunca desista, tá aí Eu quero bem Nunca desista Vai, boa Então Até o impossível Diz que ser possível Como assim? Não sei O possível é uma pessoa? Tem umas frases, galera Que são em inglês E tem uns que não tem tradução Pra português É Sentido em inglês, né? Vamos lá Isso aqui foi bem fácil Apesar das frases Ser inspiradoras Enfim, é legal É, foi divertido Foi inspirador Não sei Vamos outro aqui Escolhe um emus Ahn Minecraft Escape HD Fiquei curioso, hein? Tipo, escolhi um aqui Sem saber quem é Mas esse aqui Que vai levar É o Vitória Qual que você escolheu? Escape da caixa Meio que eu vou escapar Da caixa Não tem como Caraca Eu ouvi o Minecraft Sem HD Entrou uma espada Bem no Chanas O cara Agora deu pra escapar Deu pra escapar Deu pra escapar Deu pra escapar Quase, Arnalds Vai, Mike Vai, Mike Confio em você Ah, isso aqui é fácil Vou até ficar espindurado Aqui, ó Solta! Devia ter uma ponte Nem uma passarela, né? Pelo amor de Deus Morreu O cara é bom, né, galera? O cara é bom Nesses seis segundos Vamos no outro aqui Tem até uma banana Dançando pro céu ali no final Tem até uma banana É o meme, né? Que tem uma banana dançando Eu acho que eu não sei Banana dançando Esse é o nome do mesmo Vamos ver aqui O Longest Butter One O Maior Butter One de todos Isso, um Butter One difícil Mentira! Tô brincando Vamos ver, então É verdade! Nossa! O Tommy foi Vai, Tommy! Butter One só mal Você morreu Nossa! Isso aqui é difícil mesmo Caraca, olha a roda de trás É difícil Nossa! Não sei Isso foi muito difícil Você viu a roda de trás Só tipo muito longe Dessa bicicleta Eu perdi uma perna Caraca, seu corpo Enxergou inteiro, hein? A perna tá subindo pro peitoral Vamos, que legal, hein? Foi da hora 99% possível Vamos ver se é possível mesmo Depois vai que eu fiquei apaixonado ali Quando eu vi Sou bom, né, galera? Sou bom, né? Ah, só precisava nem se mexer Eu mexi, eu mexi sim Eu mexi o pensamento Qual? É, é Desce ali, ó É... Rope Swing Hard É o último ali da sua lista Esse aqui, vamos Esse aqui Nossa, esse aqui eu nem pensei, hein? Ah, não Ah, não Nossa, galera Esse aqui não Esse é o desafio, meu O que é desafio aqui, velho? Tem nada de atingirão Essa foi bonita Esse negócio é impossível Nossa, que mentira Que segunda Segunda Detalhe Vamos considerar que é a primeira Porque é a primeira tentativa O Mike nem sabia o que ele ia encontrar, né? Cagada, né, galera? Cagada não O cara é bom, né? Vamos dizer que é Assassin's Creed O Mario Kart HD Nessa ali, tinha o Mario Kart HD Também, fiquei curioso, hein? Deixa eu ver se o Mario Kart HD Por que eles falam HD? Ah, não Eu odeio o mapa Porque eles não tem que escolher Tem que ser o Pogo, isso aqui Tem que ser HD É a outra dimensão, né? Eita Ah, cara, galera É porque é igual o outro Tem, tipo, o bloco de grama Todos os pixels estão, tipo, lá Botados Ah, não Ah, não Ah, não Minha cabeça ficou presa, moço Não Não, mas ia acabar ali o mapa Deixa eu ver Não ia acabar não Ia? Ia Tá escrito ali Desculpe, isso aqui é uma demo Se você gostou Trarei mais mapas Ah, não gostei desse mapa, não Deixa eu ver que a gente vai aqui Tem um que eu achei interessante Vamos no Assassin's Creed Já que eu não sou um novo Assassin's Creed Chronicles Chronicles Ah, tem caindo aqui no feno, lá, ó Ah, é o pulo da águia, né? Vamos falar assim Pulo da águia, não O salto tá feio Ah, eu gosto de pulo da águia É pulo da águia, mas não é Você tem uma águia Não faz sentido porque Águia nem salta Ah, não Eu quero o pulo da águia, Peck Foi, pulo da águia Nossa, agora foi Pulo da águia Legal, hein? Foi da hora Mike, vamos pra finalizar o vídeo Então, galera Vamos conferir o último aí Que eu achei bem interessante Que é o Drown Pogo Drown Pogo Desenha o Pogo, desenha o Pogo Meu Deus Eu tô na folha de papel Folha de caderno, na verdade Folha de papel Ah, vamos nesse não Vamos nesse não Porque esse aí Todo mundo já foi e tal Vamos no outro É, tudo tem que pular e tal É sempre a mesma coisa Deixa eu ver Save o Billy Boss Vamos salvar o Billy Boss Quem que é o Billy Boss? Ah, esse é do Jackseptide Ué, foi fácil Mais Jackseptide Não, mas você salvou o Billy ali? Você não salvou o Billy Não, mas eu me salvei Não, e o Billy ali, ó É que eu acho que o Jackseptide Deve chamar o Tommy Que a gente chama de Tommy de Billy Entendeu? É mesmo, chama de Billy Mas aí eu consegui salvar Eu e o Billy Ah, mas o importante é o Tommy É o Billy É o Billy, no caso Eu quero um assim Pra falar assim, ó Acabou Slenderman O final só tem dois de pontos Já sei, já sei, já sei Tem um ali Desce mais Cadê, cadê? Tinha um título Mostra um ativo Sword Era alguma coisa relacionada Com Pogo Com espada Não, não acho Esse aqui Ah, vai um aí que você acha legal Sword Pro Por que Pro? Porque tem que fazer isso aqui, ó Não, não Você tem que matar o Papai Noel Pra ganhar Quero ver se eu matava ele ali Você vai ter que matar aquele último cara Pra desbloquear o Papai Noel Nossa Fiquei até calado, galera Nossa Essa foi boa, hein O velho não caiu Mas eu matei o Papai Noel Mas tinha que cair Dá pra ativar Só que a faca ficou presa ali Mas bem legal, galera Esse mapa Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Clique em gostei Se inscreve no canal Caso ainda não é inscrito E até mais Tchau, galera Tchau Tchau